É o rei da serência, menino! Tem cerveja aí? Culpado E eu mereço adjetivos de Culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme excesso e as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te visei com o meu ego O que doem você pode ter certeza que está doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando riu digitando E recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desistir dessa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando riu digitando E recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desistir Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desistir dessa semana E a galera do Espírito Santo Minha Gerais Chama na bota, vai Ô, máquina Que que é isso, mamã? Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Nem sinto nada E a estrada sem você É mais segura Eu sei que você vai rir Da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Leio o seu olhar O teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso Sinto dizer Te amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Desse amor O vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos Somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pela vez, sou meio na contramão E quando eu finjo que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E te perder de vista assim, é ruim demais E é por isso que atravesso seu futuro E faço das lembranças, um lugar seguro E não é que eu queira reviver, nenhum passado E revirar o sentimento, revirar Mas toda vez que eu procuro a saída Acabe entrando sem querer na sua vida Uma das coisas que a gente disse E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pela vez, sou meio na contramão E quando eu finjo que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E te perder de vista assim, é ruim demais E é por isso que atravesso seu futuro E faço das lembranças, um lugar seguro E não é que eu queira reviver, nenhum passado E revirar o sentimento, revirar Mas toda vez que eu procuro a saída Acabe entrando sem querer na sua vida Ô máquina, na sua vida Tem cerveja aí? E tá gelada? Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E aquela roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Seu sorriso lindo Que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me achando estranho E já te perdi uma vez Não posso te perder de novo E o que eu reparei em tudo De visitar O seu sonho O seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós, estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E aquela roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Seu sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me achando estranho E já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Em sonho Paredão Patolino Paredão do Padeiro Carreta RG Carreta Vida Só Paredão Estressado Paredão Absolut Chão na bota Ô máquina Tem cerveja aí? Um abraço a todos e mulher do Brasil E o Chão Cedês Tá ali Cedês Hulk da mídia Chama na bota Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Só quero lembrar Os momentos juntos Mas o problema é que não estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Os momentos entre nós dois Então me resta suplicar Por favor DJ Troca essa música Porque esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Por favor DJ Diz Troca essa música Esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou tomar o álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Não quero lembrar Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema é que não estamos mais Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir tua voz E convencestes a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Os momentos entre nós dois Então me resta suplicar Por favor DJ Troca essa música Porque esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Por favor DJ Por favor DJ Diz Troca essa música Esse som me faz pensar nela Esse som me faz lembrar dela Quando tu bebe tu fica carente Mandar mensagem Mandar mensagem Mandar mensagem alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga uma pena Você aluga uma pena minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Você aluga uma pena minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai E usa logo e sai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei Com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Pra galera que come água que nem eu Tem cerveja aí? Tá tão recente o nosso término Fiz de tudo pra salvar a relação Eu só me diz Já entendi que eu não tô mais nos seus anos Talvez longe de mim você possa ser mais feliz E conheço alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente na sua decisão E o que me resta é aceitar E o que me resta é aceitar o não Que mudou a minha vida Que mudou a minha vida Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheço E conheço alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente na sua decisão E o que me resta é aceitar o não Só saiba Que passa o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba Só saiba Que passa o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo O pipoco dos paredões Chama na boca Tem cerveja aí? Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei no dinheiro Pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume O perfume É de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa O perfume O perfume Tem cerveja Tem cerveja aí? 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 E lava, 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 lava e não desnuda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Tem cerveja aí mamãe, é o rei da seresta, o pipoco dos varedões Chama na bota vai Aí olá, você me esperava né Prazer sou seu pícipe, cheio de defeitos Infelizmente eu sou só um cara normal Sem nenhum castelo e nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser seu pícipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só amei Eu quero ser seu pícipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina É o rei da seresta, menino Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Aí, olá Você me esperava né Prazer sou seu pícipe Cheio de defeitos Infelizmente eu sou só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu pícipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só amei Eu quero ser Seu pícipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Oh, máquina Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer E me diz então que me quer Se você já não me ama Me diz logo agora Se ainda existe amor Eu já não quero surpresa Eu já não quero surpresa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Oh, mamada Paredão Absoluti Soneca Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Toma o rei da seresta Menino Pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiços Desejos Podemos fazer Milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer Milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Com romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos Que sente o coração Atire a covarde O pipoco dos paredões Pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiços Desejos Podemos fazer Milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em um filme Resultaria em drama Chama da bota Vai Sucesso Se enganou Se enganou Vai agora Pegue um caderninho E anota essa lista Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Dessa cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tem cerveja aí mamãe Pra galera que come água Que nem eu Ô máquina Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Dessa cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tabuna Na galera de Santa Luzia Porto Seguro Eu Nápoles Tejeira de Preitas Minha galera de Conquista Tô correndo a serestra mamãe Eu faço uma borracha Eu faço uma borracha Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.